Vamos lá, faz a preparação da moto, retrovisor, farol, digulado o capacete, viseira fechada. Aí galera, já se inscreve aí no canal, aumenta suas chances de ser aprovado, deixa o like nesse vídeo se você curtir. Vou mostrar aqui pra vocês onde parar no 8, como parar sem desequilibrar. Olha lá, olha o cruzamento. Luan, se ela não sair, ó, para aí Luan. Olha lá, parou, beleza, para com a direção bem alinhada, pode abrir um pouquinho mais pra facilitar na hora de arrancar. Agora a gente vai parar aqui, ó. Meio embreagem, alinhou a direção e para. Então aqui você aperta a embreagem, alinha a direção, depois você freia, beleza? Pra você parar aqui sem desequilibrar. Olha o cruzamento, vai assistindo o vídeo até no final que eu vou mostrar pra vocês novamente como deve parar aqui. Olhou o cruzamento, olhou para os dois lados, seta para a esquerda, olhou para a direita, olhou, isso aí. Agora ele vai fazer o labirinto, ó. Fez a curva, olha no final, ó. Tá vendo? Vai retinho, ó. Abre uma curva, aqui é outra curva. Eu vejo que o pessoal faz uma curva só aqui e acaba atrapalhando aqui nessa curva aqui, ó. Saiu certinho, ó. Tá vendo? Outra curva, ó. Acelerando. O que eu quero mostrar aqui no labirinto é o seguinte. O aluno vem aqui, ó, dessa reta, ó, e faz uma curva só aqui, ó. Aqui não é uma curva, é uma curva, depois outra curva, beleza? Joga lá e joga pra cá. Então a dica aqui é essa do labirinto. Aqui ele parou porque tem uma moto na frente. Olha pra trás, puxou. Pode ir embora. Olha o cruzamento. Vamos fazer de novo. Parou. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link aí que vai te levar lá na página do meu curso. CNH na mão. O curso que já ajudou mais de 500 alunos a ser aprovado aí só no ano passado. Então na descrição do vídeo tá o link aí no curso completado. O passo a passo pra você realizar o seu sonho. Seta pra direita, olhou pra trás. Agora ele vai arrancar e parar. Parou. Vamos fazer o passo a passo. Levantou a mão. Seta pra esquerda. Acelerou. Mais. Sobe o pé de uma vez. Isso. Agora aqui, ó. Tem uma reta. Alinha a moto e agora acelera nessa reta pra você não perder equilíbrio. Para de acelerar pra você fazer a curva ali, ó. Abrindo. Acelera de novo. Agora vai fazer a curva abrindo, ó. Sempre do lado maior, ó. Alinhou a direção e vai fazer o cone, ó. Não precisa acelerar. Virou. Passou o joelho, virou. Passou o joelho, virou. Passou o joelho, virou. Aí agora saiu do cone, ó. Acelera já, ó. Já saiu acelerando. Não deixa ela vir pro meio da pista, não. Você viu lá onde que ele saiu? Aí vai parar na parada obrigatória. Pode puxá-lo, ó. Parou. Ele tá aguardando a moto sair do par ali da prancha. Saiu, ele vai arrancar. Olhou pra trás. Vamos arrancar fazendo a curva bem aberta aqui, ó. Bem aberta, bem aberta, bem aberta. Agora fecha. Não demora a fechar, não. Senão você sai desalinhado aqui, ó. Acelerando. Parou. Assim que parar já liga a seta. Vamos voltar lá no oito. Mostrar pra vocês lá como parar lá sem desequilibrar. Parou. Tá cansado de ser reprovado no exame e gastar com remarcação na autoescola? Então faça parte da minha turma de alunos. São 20 vídeos onde que eu entrego o passo a passo pra você realizar o seu sonho. Faça com centenas de alunos que já participou do curso CNH na mão e hoje seu sonho tá realizado. Quer realizar o seu sonho? Clique aqui e vem comigo. Clique aqui e vem comigo.